Eu tô de olho na vozinha aqui do lado Eu tô de olho na vozinha aqui do lado Tá me encarando, tá afim, eu tô ligado Será que essa novinha tem namorado? Será que essa novinha tem namorado? Se ela tiver o clima fica embaçado Tô bem aí, vou levar ela pro meu carro Entra no carro e dá uma flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Serra o me mata Opa, toca no paredão, não para não, vai Vai, vai, assim ó Eu tô de olho na vozinha aqui do lado Eu tô de olho na vozinha aqui do lado Tá me encarando, tá afim, eu tô ligado Será que essa novinha tem namorado Será que essa novinha tem namorado Se ela tiver o clima fica embaçado Tô nem aí, vou levar ela pro meu carro Entra no carro e dá uma flexionadinha Ô flexionadinha, ô flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Ô flexionadinha, ô flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Ô flexionadinha, ô flexionadinha Entra no carro e dá uma flexionadinha Ô flexionadinha, ô flexionadinha Flexionou?